Olá pessoal, a central do telespectador do Hoje Sábado já está no ar e desde já nós precisamos bater palmas para o Bruno, né gente? Bruno, parabéns, palmas para o Bruno, corajoso, mandou muito bem na aula de rio, só andou de salto pelo calçadão, olha, sensacional, parabéns Bruno, você foi muito bem. E nós colocamos na nossa fanpage a seguinte pergunta, se o seu marido ou seu namorado resolvesse andar de salto no dia a dia dele, o que você faria? Qual seria a sua reação? Nós recebemos algumas respostas da mulherada e olha só, a Elisângela Santos, tá? E a Elisângela? A Elisângela, gente, é de Guararapes, ela disse que ia ser uma comédia, porque o marido dela já tropeça andando de tênis. Imagine de salto, Elisângela, obrigado pela sua audiência. Tem a Ana Elisa Fattori, olha a Ana Elisa aí, ela é de Penápolis e ela disse que ela terminaria com ele, porque salto é coisa de mulher e homem tem que usar roupa de homem. Muito bem, Ana Elisa, tem também a Mara Salgado de Coroados, olha a Mara aí, ela disse que se o marido dela usasse salto, ela ia pedir dicas para ele, para que ela também pudesse andar, porque ela não deve andar de salto alto. Olha, parabéns para todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, em especial aquelas que passam o dia inteiro em cima do salto alto, não é tarefa fácil mesmo. Um beijão para todas vocês. E olha, na semana passada nós exibimos um de carona com o Zane especial com a Regininha Drag Queen. Dá uma olhadinha só como foi. Faz quanto tempo que você virou a Regininha? Então, esse ano de 2017 faz 20 anos. É, já sou titia. Gente, eu achei que você tinha isso de idade. Ah, Léo, para! Eu não vou falar que eu tenho 4.0. Eu fui a primeira drag a animar uma festa aqui em Aracatuba. E a festa foi tão boa, que foi tipo assim, eu já comecei em alto estilo, né? E olha, muitas pessoas compartilharam o nosso programa da semana passada, quero agradecer o carinho de todos vocês, em especial a Rosane Anne Mariam, que está aparecendo aí, olha aí a Rosane. Tem também a Alexandra Ribeiro, um beijão para você, viu, Alexandra? A Heloísa Paris, olha a Heloísa aí, gente. E também a Maria Cristina Rodrigues, todas elas de Aracatuba. Obrigado pela audiência. E olha, você pode acessar o nosso portal, sbtinterior.com, para acompanhar os vídeos do Hoje Sábado, desse programa e de todos os outros que nós já exibimos. Porque hoje, o Hoje Sábado vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e uma ótima semana para você.